Carro B10 agora aqui em Joinville porque eu estou no bairro Bemervaldi, na verdade eu estou na loja do Mazocato Automóveis, são 3 lojas na cidade com mais de 100 opções no pátio, ofertas incríveis para quem quer trocar de carro na melhor negociação, quer um carro barato, vem para o Mazocato, bom dia Cleverson. Bom dia Fábio, bom dia pessoal de casa, exatamente, mais de 120 veículos no pátio, todos abaixo da FIP, todos que o IPVA paga. Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta, eu tenho para você aqui no Mazocato Automóveis, este Honda Civic LXR, este é um 2.0 câmbio automático ano dele, 2014, está impecável, é top, bancos em couro, é uma nave, tabela FIP 55,900, aqui no Mazocato Automóveis só, 53,902, 2 mil abaixo da tabela FIP, Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora, agora, entra em contato agora com a equipe de vendas do Mazocato Automóveis, porque aqui dá negócio. Mais uma super oferta, Giga Sportage, esta é uma LX3, ela é completa 2012, está linda, bem calçada de pneus, quer ir para a sua garagem, a FIP é 56,900, aqui no Mazocato Automóveis, só, 53,903, 3 mil de desconto, 3 mil abaixo da tabela FIP. Agora, olha só, esta BMW é uma X1 X-Drive, 2.0 câmbio automático, é uma 2011, interior caramelo, pensa numa nave, esta vai com o manual do proprietário, é segundo dono, vai com chave reserva de 59,900 por 56,900, eu disse, 56,900, são ofertas do Mazocato Automóveis, 3 lojas na cidade, em breve com a quarta, mais de 100 opções no pátio, atende todo o estado catarinense, não importa onde você está neste momento, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela e entra em contato agora com a equipe de vendas do Mazocato Automóveis, mais uma super oferta, Ford Fusion, este é um AWD 2.0 2013, é um titânio, ele é turbo, barcos em couro, teto solar, vai com central multimídia de 69,900 por 66,900, eu disse, Olha só, esta Honda HR-V é uma EXL Top 2016, barcos em couro, vai com multimídia de 80.900 por 77,900, eu disse, 77,900, agora para fechar as ofertas do Mazocato Automóveis, nós preparamos para você este Honda City, é um LX 1.5 câmbio automático, 2013 é FIP, é 44 mil, aqui no Mazocato, só 39,900 e Cleverson, Além destas ofertas, tem muito, 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 mas tem muito mais no pátio. Exatamente, Fábio, mais de 120 veículos, toda à disposição, vamos encontrar melhor carro para você e para a sua família, venha, traga a sua família aqui, vamos tomar um café, conversar, achar a melhor opção para você. Muito bem, quer comprar um carro barato? Então, vem para o Mazocato! Obrigado. Obrigado.